Oi moça, quer brincar comigo? Eu te maceta a noite toda Gosta de bandido, mas sempre paga de louco A Glock de roupa me deixou mais elegante Poucas ideias hoje vai dar pra traficante A Glock de roupa me deixou mais elegante Poucas ideias hoje vai dar pra traficante A Glock de roupa me deixou mais elegante Poucas ideias hoje vai dar pra traficante Não adianta complicar que bandido não namora Hey, hey, ho, 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 chora na pistola Vai, nós é louco, crazy, o famoso pai das notas Fica bota três e ela chora na pistola Não adianta complicar que bandido não namora Hey, hey, ho, ho, chora na pistola Bandido não namora, é bola no pico super rota Vai, joga, os donos da nota Vai, joga, pros donos da nota Bandido não namora, é bola no pico super rota Joga na cara do pai, se adige o bolado cortando no grau Se trova a nós, onda de voz, se treme toda na cara de mal Vai, tem uma Glock na sida que é banhada a ouro e me deixa pesado Ela ficou excitada toda, sonhada o jeitão de bandido Sonho de consumo da novinha, vai, regola na tela do malvado Sabe que nós devemos envolvidos, pelo de carinho a gente pega bolado Oi moça, quer brincar comigo, eu te maceto a noite toda Gosta de bandido, mas sempre pra cá de louco A Glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes A Glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes Poucas ideias hoje vai dar pra tráfico antes Oi moça, quer brincar comigo, eu te maceto a noite toda Gosta de bandido, mas sempre pra cá de louco A Glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes A Glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes A Glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes Não adianta complicar que bandido não namora Hey, hey, ho, 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 chora na pistola Mas é louco, crazy, o famoso pai das notas Fica a porta três e ela chora na pistola Não adianta complicar que bandido não namora Hey, hey, ho, ho, chora na pistola Bandido não namora Rebola no pico super rota Vai e joga pros donos da nota Vai e joga pros donos da nota Bandido não namora Rebola no pico super rota Joga na cara do boss, é de giro bolado cortando no grau Se trova a nós, onda de voz Se treme toda na cara de mal Vai, tem uma glória nascida que é banhada Aura e me deixa pesado Ah, ela fica hesitada toda Sonhando um jeitão de bandido Ah, sonho de consumo da novinha Vai, tá colando a tensão do malvado Ah, sabe que nós devemos envolvido Pelo de carinho e gente pega bolado Oi moça, quer brincar comigo Eu te maceto a noite toda Gosta de bandido, mas sempre pra tá de louco A glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes A glock de roupa me deixou mais elegante Porque as ideias hoje vai dar pra tráfico antes Da pista aí, de fortinho Senhora, bora, alto do Brasil Tchau 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 Tchau